A todo vapor, eu estou muito feliz com a quantidade de brinquedos que tem chegado aqui, que nós estamos recebendo aqui na RIC TV e também no restaurante Madaloso. Hoje vamos mostrar mais uma instituição que vai ser beneficiada com a campanha. É o Recanto Esperança, que foi fundado por um casal suíço que veio para o Brasil para se dedicar ao trabalho social. Eles ajudam a transformar a vida de crianças, adolescentes e famílias do Jardim Icaraí. O Natal se aproxima e, claro, nenhuma criança quer chegar nessa data sem um presente. É por isso que a campanha Brinquedo do Bem está aí arrecadando brinquedos. Você pode doar brinquedos novos e usados, entregar na sede da RIC TV ou então no restaurante Madaloso. Esses brinquedos serão entregues a crianças de instituições e de projetos sociais da Grande Curitiba, como o projeto Recanto Esperança, que a gente veio conhecer hoje, fica dentro da comunidade Icaraí, no bairro Uberaba. Vamos ver o que tem lá dentro. Nosso anfitrião é o pai da ONG. Thomas e a esposa vieram da Suíça para o Brasil, em meados da década de 90, com a missão de transformar vidas. O que trouxe nós para o Brasil era ajudar aqueles que realmente precisam de ajuda. Para nós podemos trazer aquilo que nós temos, que recebemos, para compartilhar com aqueles que precisam mais. Thomas já trabalhou em casas-lares, espaços que abrigam crianças e adolescentes retirados, por algum motivo, do convívio com a família. Criou o Recanto Esperança, em 2004, para prevenir estas rupturas. Nós queremos realmente ser uma casa aberta para a comunidade, para que as crianças possam receber uma coisa que eles não receberam em casa, ou para nós podermos completar aquilo que eles precisam realmente para a vida, para conquistar a vida e alcançar coisas maiores na vida deles. O Recanto atende 90 crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. Aqui, todo mundo põe a mão na massa. Luan, me conta, o que você já aprendeu a fazer aqui na ONG? Eu já vim aqui e aprendi a fazer leitininho. É doce, para falar a verdade, né? É bom aprender, ter experiência no trabalho. Também é bom para você já ter mais compreensão no que você quer fazer. Com certeza você já ouviu falar em hockey no gelo. Esse esporte aqui, o floorball, é muito parecido. Só não tem o gelo e não tem o patins também. Surgiu nos Estados Unidos, foi adaptado na Europa, hoje é sucesso por lá, a Suíça, inclusive, é forte nesse esporte. E o time aqui da ONG é tricampeão brasileiro de floorball. Gosta de jogar esse esporte? Gosto, gosto muito. Para mim, é uma honra estar jogando. Qualquer dia eu posso até se tornar um profissional, um professor. Além de mantimentos, roupas e alimentos, o espaço precisa de pessoas que doem tempo e carinho. Todo tipo de voluntário é bem-vindo? Exatamente. Isso nós queremos realmente ter uma oficina prática que pode levar esses crianças e famílias para eles aprenderem, desenvolverem as habilidades que cada um tem. Eduarda é bailarina e ensina passos de dança aos pequenos do recanto. A gentileza, ela preenche o nosso coração. Então, quando a gente doa alguma coisa, a gente recebe muito mais em troca. Mais uma instituição que você conheceu aqui que vai ser beneficiada com a nossa campanha Brinquedo do Bem. Você ainda pode participar, viu? Traga a sua doação aqui na rua Amaury Lang Silvério 450, na sede da RIC TV, vem aqui das 8 até as 6 da tarde e também no restaurante Madaloso, na Avenida Manuel Ribas, em Santa Felicidade. Vale a pena fazer o bem e ver uma criança feliz nesse Natal. Obrigado.